Fala pessoal, tudo lá, tudo bom? Aqui é o André Fogach, aqui é o outro site Vou mostrar agora uma coisa, um lado meio por trás das cortinas do que acontece na CS 2015, que é como que os jornalistas trabalham, você precisa primeiro de uma credencial com essa que tu pra mostrar que você é realmente jornalista, enfim, alguém da mídia de algo do tipo, então você tem aqui, agora virando pra lá, tem aqui várias pessoas, passando pra lá e pra cá, o meu áudio tá bom, porque eu tô usando uma lapela, microfonezinho que é esse aqui, então por isso que não tá essa zona de barulho que realmente tá, então você tem mais algumas salas de reunião do lado de lá salas de reunião do lado de cá, e agora a gente vai andando pra mostrar como que funciona a sala de imprensa, como que na verdade eu trabalho também, como que o TudoSolar faz os vídeos, você tem que pegar uma credencial aqui, se não tiver já a sua esse simpático senhor não vai deixar, se não tiver entrar com a credencial e aqui tem algumas informações pra imprensa, apenas pra imprensa aqui na parte de trás tem aqui essa simpática senhora que me ajudou bastante pra como entrar no lugar impressora, se você tiver que imprimir alguma coisa e tiver sem papel, sem impressora aqui algumas salas aqui é uma sala de transmissão ao vivo, aqui algumas salas de entrevista, você tem a sala 1 com ninguém lá dentro sala 2, mais uma simpática senhora, algumas pessoas que trabalham aqui em volta, mais uma sala sala C, entrevistas também sem ninguém, sala D e aqui você tem um brasileiro do Terra, diga oi você tem aqui a sala E, algumas mídias sociais, primeira parte de imprensa, você tem aqui alguns guarda volumes ali com alguns bancos, algumas cadeiras algumas, alguns sofás você tem aqui mais sofás com TV mostrando no jornal o que tá acontecendo no mundo com alguns outros jornalistas mais sofás do lado de lá algum equipamento enorme aqui, jornalistas ficando bravos comigo e aqui é uma sala de imprensa gigantesca que é onde eu fico eu não fico no lado dos computadores, se você não trouxe o seu notebook se você não trouxe o seu computador a CS provê um notebook pra você tem aqui quem já trouxe o seu notebook é o meu caso então você vai aqui caminhando, aqui são as salas a sala com computador, é um espaço pra você clicar o seu computador todas as mesas com cabo de rede wi-fi e extensão pra você ligar o teu computador as tuas coisas aqueles bons rapazes ali do lado ficam comandando toda a bagunça não pode comer nem beber aqui dentro, um jornal e tem mais coisa pra lá de cá alguns jornalistas aqui pessoal do Tecmundo oê mais algumas jornalistas comida aí começa água e uma enorme sala mostrando aqui como funciona o lado mais social e aqui você pode comer e beber então você vê que a galera tá comendo tá bebendo então tem aquelas caixinhas ali no fundo essas caixinhas elas são de comida então vem um lanche como você tá vendo aí é a parte de comida é tudo gratuito jornalista não paga pra comer por isso que jornalista geralmente é gordo como eu prazer tem algumas mesinhas com água a gente tem água ali balde de gelo água no galão vindo pra cá mais água no balde de gelo e café de Starbucks também gratuito então você tem aqui café todos os tipos de café aqui embaixo água quente chá e aqui você faz seu café com leite você joga esse negocinho aqui mistura ali joga fora tem açúcar e é isso aí bom pessoal isso aqui foi a sala de imprensa pra vocês conhecerem como é que funciona a sala de imprensa de um evento grande na Mobile que eu faço um vídeo parecido com esse mostrando como funciona na sala de imprensa até o próximo vídeo falou tchau tchau